Colocada pela deputada Luísa Arundina, ela, eu entendo que não pode nem ser colocada em votação, mesmo porque o ato convocatório, ele é bem claro, não tem nem o que se discutir, presidente. O que nós estamos aqui solicitando é que nós possamos encerrar os debates, mesmo porque esta não é sessão de debates. Para contraditar, seu presidente. Esta não é sessão de debates. Aqui nós estamos aqui para uma sessão para eleger, e é claro, o presidente e os ex-presidentes. Então, vamos cumprir o regimento. Eu sei que V. Exª é profundo conhecedor do regimento da Casa. V. Exª é um deputado extremamente experiente. Então, vamos iniciar o processo de eleição, vamos cumprir o ato convocatório, e dizer o seguinte, que do mesmo jeito que V. Exª pediu para tirar das notas taquigráficas essa questão, o termo bagunça, eu solicito também que V. Exª peça para retirar o termo ditadura, mesmo porque nós estamos aqui apenas cumprindo, foi determinado, pelo presidente da Casa. A sessão, ela está ocorrendo com o direito a todos de poder acompanhar, pela TV Câmara, pela internet, pela imprensa que está aqui, que eu tenho certeza que está fazendo uma grande cobertura. Então, que nós possamos realmente iniciar o processo, para que nós possamos cumprir o regimento, para que nós possamos cumprir o ato convocatório, e para que nós possamos, acima de tudo, respeitar, volto a repetir, o acordo que existe nessa Casa, que sempre foi cumprido. A questão de quem vai ser eleito presidente, terá o direito, o deputado pastor Marcos Feliciano, de expressar os seus pensamentos, os seus pontos de vista, enquanto deputado, no plenário da comissão. Investido do cargo de presidente, ele vai agir, como eu já disse aqui anteriormente, como verdadeiro magistrado, dando a todos o direito de se expressar, do amplo debate, com todos os deputados presentes desta comissão, e com a sociedade organizada. O deputado pastor Marcos Feliciano tem esse compromisso, e assim o fará. Todos terão o direito aqui de se expressar, os seus pensamentos, as suas ideias, e os seus pontos de vista. Agora, não se pode fazer o julgamento antecipado. Aqui tem que existir o contraditório, para o fortalecimento da democracia. E o contraditório, o campo de debate, é exatamente esse. Então, o fato do deputado pastor Marcos Feliciano defender os seus pontos de vista, tem que ser respeitado, porque esta comissão, como bem você se colocou, tem que, aqui é para discutir, e ser respeitado os pontos de vista de todos. E o que está querendo aqui, é se cessear, aquilo que o deputado pastor Marcos Feliciano defende, enquanto bandeira de luta de seu mandato, e continuar a defender, enquanto deputado. Mas, acima de tudo, enquanto presidente, vai agir, como deve ser. Investir no cargo de presidente, ouvindo e dando oportunidade a todos. Inicia o processo de eleição, por favor. Eu queria...